Daria tudo pra te ter aqui pertinho A minha arda no meu mim Minha fé vai lhe trazer Se você viesse de encontro a minha alma Cantaria pela casa a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Daria tudo pra te ter aqui pertinho A minha arda no meu mim Minha fé vai lhe trazer Se você viesse de encontro a minha alma Cantaria pela casa a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A feliz A felicidade A felicidade A felicidade Bola Obrigado.